E eu quero conversar com você que fica procurando nas férias, no final de semana, uma casa pra alugar, um apartamento pra alugar. E falou, gostaria tanto de ter um apartamento na praia. Que tal Afonso Ortega, gente? É um empreendimento de primeira pra você. Pra você que sonha em levar sua família nos finais de semana, ou até morar, né? Por que não? Falar, ah, eu quero continuar trabalhando aqui na capital porque é pertinho. A gente fala de Afonso Ortega que fica onde? Fica na Vila Caissara, na Praia Grande. É pertinho aqui da capital. Então dá sim pra você ir e voltar. Ou então, pra você ter aí os finais de semana, feriados, né? As férias, aí curtir com a família. São apartamentos com dois ou três dormitórios, sendo que dois dormitórios tem uma suíte e três dormitórios, duas suítes. Uma ou duas vagas de garagem. Agora, o lazer é um privilégio. Eu queria que o Fábio falasse um pouquinho da área de lazer desse empreendimento. É o único que existe na Praia Grande com uma piscina entre o sétimo e oitavo andar do prédio. Ou seja, você tá nadando e tá olhando lá de baixo pra praia. Olha que beleza. Então você tá ali na área de lazer, no sétimo e oitavo andar tem a piscina adulta e infantil. Aí você tá lá tomando um solzinho, aí você tá de cara com o mar. Olha só que visual, gente. Que privilégio. Além disso... Você tá nadando na piscina e você pode descer pra sauna, tudo vendo a vista pro mar, tudo direitinho. Isso é maravilhoso, hein? De cima do prédio, você tá nadando e tá olhando pro mar. Então foi muito bem projetado. Sauna masculino e feminino. Lá você tem também gás encanado, tem segurança, monitoramento eletrônico. Isso é muito importante, principalmente você que não pretende morar e sim passar os finais de semana e as férias. Lá você conta com segurança, sim. A localização melhora ainda, gente. Vila Caissara, Praia Grande, tá de frente pro mar. Você tem hospital, você tem padaria perto, você tem pronto-socorro, feira hippie. Quer dizer, tudo que você precisa, você tem pertinho, gente. Você tá de frente pro mar. Olha só que beleza. E mensais, a partir de quanto, Fabio? 596 reais. Você tá vendo? Em entrada, eles vão facilitar pra você em 5 vezes sem juros. É uma tranquilidade. E como é que você faz pra chegar até o local da parte de venda? Tá de segunda a segunda, das 8h às 19h, na Avenida Presidente Kennedy, 1104. Então você, chegando na Praia Grande, sentido Itanhaém, você entra na Vila Caissara, em frente à delegacia, você está na Avenida Presidente Kennedy, 1104. É importante também que é sem comprovação de renda. Pode comprar sem comprovação de renda. Isso hoje é correr e aproveitar.